Música Sábado, aleluia, se é nessa loura uma reflexão para o srano católico, roto e amundo onde já não enriquece Jesus Cristo de Mauricias, Rússima B. Caratina, srano católico, roto e amundo, inclui Timor-Leste, celebra a loura um vizinho pascal, anessando a loura uma vez Jesus Cristo de Mauricias, Rússima B. E a loura uma missa sábado, aleluia, se é na igreja catedral dele, Dom Verzilio Cardeal do Carmo da Silva, até então, e a semana santa não é, o nosso problema é hoje, mas será que a loura uma esperança, onde cria unidade no domingo e a idade que há. E a ideia da cará e filha fale, o acontecimento será hoje em loura um mundo, Itaharei, quando abadrama, humanidade ninian, Funo, e a Rússia, Ucraína, Israel, Palestina, e, 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 oi 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 moço, entra, foi em Sassira, e, e, o bairro A, bairro B, bairro T, bairro D, sempre, grupo, B, a moço, situação, riracnebê, a moço, violência, e, a situação, riracnebê, roto, Jesus, convida Ita, ato Ita, mai, no, ha, hufila Fale, ato Ita, ketalakon, esperança, Verzílio Hatután, naiz Jesus Cristo, ne moresia, susimate, anessan salvação, ide, basrani Sira, oi, sa, buka, ha, besik, ambamaromak, Jesus, ne befoim, moris, ni adomin, la, iarrohan, Jesus, convida Ita, ato, supera, baraira Sira, buka, manan, prejuizo Sira, ha, besik, vai, buka, tu reconheces Jesus, e Itania, Galileia, e Itania, moris, norloran, oi, Jesus, deite, magbelelori, mudança, vai, Itania, moris, proveito a oportunidade, ganhei, a caracatá, moj, a unia, feliz, páscoa, ha, hu, os Itania, presidente da república, vai, Itania, primeiro-ministro, membro-governo Sira, vai, Itania, presidente da república, deputado Sira Roto, vai, Itania, presidente, tribunal-recurso, vamos, bispo, na rua, Amlulic Sira, catequista Sira, mestre Sira, seminarista Sira, madre Sira, e basarani Roto Roto. Sira, Sira, nem, mais, doir, missa, nem, o Sira, ne, be, oen, cal, na belemai, ratomos, Itania, feliz, páscoa. Vigília Pascal, nessa tradição, na igreja católica, Nian, ne, ne, Sira, Nisira, e, a mundo, celebra, cada, dinan, inclui, Sira, Nisira, e, Timor-Leste. E, a Vigília Pascal, vai, a parte, Rata Nessan, liturgia na Roma, liturgia, futerleia, liturgia, batismo, no liturgia, eucaristianian. Dito Silva, Leoborzes, Ziamen. Eucaristianian.